Eu não sei se vocês analisaram os lances, mas assim, eu acho que assim, há um consenso de que dos três lances que a gente coloca em pauta, o do Rios é o único que não demanda interpretação. É óbvio. É um lance óbvio. É isso. Até os panelistas concordam. Mas isso aconteceu no momento do gol do São Paulo, no momento que o São Paulo estava equilibrando o jogo, tinha equilibrado o jogo. Mudaria o jogo. Pra mim mudaria o jogo, entendeu? Então assim, só esse lance, a gente vai discutir todos, mas só esse lance pra mim já demonstra a incapacidade da arbitragem do VAR com o árbitro que o VAR nem chamou o árbitro e pior, palavras do Pablo Maia. O Pablo Maia perguntou pro, vocês viram a marca que estava no tornozelo, ele até mostrou, ele até tirou a meia assim, baixou a meia. Ele podia ter quebrado a perna do Pablo Maia. Pois é, ele pega e fala pro árbitro, você não vai expulsar o jogador? Ele falou, não, não, porque teve gol. Acho que é mais ou menos o que eu vou falar. Teve o gol, então por isso eu não vou expulsar. Ele convençou. É punido às vezes. Eu sou amarelo. Mas peraí, que regra é essa? Eu nunca vi essa regra na minha vida. Também não vi. Nunca. Olha, gente. Se consenta com o gol que tá bem. Tá bom. Pô, esse assunto que envolve a arbitragem, ele vai muito além do jogo de ontem, sabia? Sim. Eu já até comentava na rádio e falava também num conteúdo que eu pus no meu canal a respeito do seguinte, cara. O futebol, ele é um evento que fala pra milhões, envolve bilhões. O contrato da Libra aí com a Globo é de 1.300.000.000 ao ano. E que muitas vezes a gente tem nas mãos de pessoas totalmente despreparadas os rumos e as decisões de qualquer time. E aí, muitas vezes eu vejo algumas pessoas até comentando e falam assim, não, olha, ontem o São Paulo foi prejudicado. Isso é fato. Mas em outro já foi beneficiado. Como, inegavelmente, por exemplo, quando teve aquele lance lá do Caleri, do impedimento, etc e tal. Quer queira, quer não. Ah, tava impedido ou não tava? A gente nunca vai saber. Mas o palmeirense se sentiu lesado naquele jogo. Não, e realmente foi lesado naquele jogo. Exato. Então, entra jogo desse, daquele. Seja São Paulo, seja Palmeiras, amanhã é Corinthians, é Santos, etc e tal. E fica aquela história das pessoas assim, ah, hoje sou eu beneficiado, amanhã é você. Isso não pode existir. Tem muita gente que até argumenta, fala assim, ah, arbitragem dá, arbitragem tira. E não que seja de uma maneira intencional. Mas é, isso só acontece, na minha visão, porque, assim, são pessoas muito mal preparadas, cara, muito mal preparadas, brincando com investimentos de bilhões de reais. Você não pode deixar um árbitro como aquele ontem que simplesmente... E o VAR, eu não sei, o VAR, o árbitro, naquele lance que não é de interpretação. O VAR tá lá porque o VAR tem que ser os olhos do árbitro praquilo que o árbitro não vê. E as imagens foram claríssimas. Exato. Não tinha meia imagem ali. Não há meia imagem. É diferente dos outros dois lances. Vamos discutir, ah, acertou a cabeça ou não acertou, tá? Ah, o Luciano foi derrubado ou não foi? Ah, intensidade. Tudo isso dentro do futebol vai levantar dúvida, polêmica. Interpretação. E a gente, como São Paulino, na hora, se sente lesado. Ok. Poderiam ser lances inversos. Já vi de vários, assim, de São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Correira, um monte, um monte, assim. Às vezes a favor, às vezes contra. Muito bem. E às vezes até como ela fala, né, a Renatinha fala assim, que ela consegue ser mais isenta que o irmão, porque ela é jornalista. E às vezes eu procuro ter um olhar, eu não sou jornalista, mas às vezes eu tento me colocar, sabe aquela empatia esportiva, deixa eu me colocar no lugar do outro pra ver o que eu pensaria. Mas vamos lá, esse lance não tem interpretação. Não tem, é isso. Não cabe interpretação. Foi o único lance óbvio. É, e tem vários lances. Esse lance mudou o jogo, São Paulo. Ah, exato. Não, assim, mudou o jogo? Mudou. Poderia não acontecer nada? Poderia não acontecer nada. Poderia terminar empatado? Poderia terminar empatado. Poderia terminar empatado. São Paulo poderia perder? Poderia perder. Mas é um erro. É lance capital. É um erro. Mas assim, é um lance óbvio. Não tem o que interpretar ali. Não tem. É. Então a gente vê um esporte de milhões sendo delineado, dirigido por pessoas que, sinceramente, eu não sei se tem o pré. Não sei se tem um ginásio completo. Eu não sei se passa num teste psicotécnico. Mas Sombra, olha só. Olha a minha visão. Pra um jogo desse, pra um São Paulo e Palmeiras, que é um jogo tenso, é um jogo nervoso, não pode a Edna, não pode esse árbitro. Tem que vir um árbitro que, o Braulio, por exemplo, que fez bons jogos. Eu já vi o Braulio fazer partidas tenebrosas. Eu também já vi. Mas eu também já vi e eu também já critiquei o Braulio, mas tá em boa fase. Mas assim, qualquer um seria criticado, só que você tem que pôr um experiência. Gente, não sei se vocês sabem, mas esse árbitro que apitou o jogo ontem, ele foi eleito a revelação. Porra, que grande revelação que ele foi. Gente, imagina o resto. Ele é a grande revelação da arbitragem brasileira. E o pior, assim, eu não sei se é o caso, eu vi por rede social, então não deu tempo de eu procurar. A moça que estava no VAR foi a mesma que não marcou um toque de mão do Renato Augusto. É, a Dayana lá, o Dayana. E é uma escutada. E é muito, né? E que marcou o pênalti. E que marcou o pênalti pro Santos. E que marcou o pênalti lá, portuguesa e Corinthians, marcou aquele pênalti em cima do Águia. Marcou o pênalti pro Santos em cima do São Paulo. Então, assim... Naquela jogada que é uma jogada ultra duvidosa. Você tem, por exemplo, um jogo desse tamanho, que assim, você tem dois dos melhores times do país. Que tem uma rivalidade, que já tem um histórico de atrito há muito tempo e fizeram uma final recente. Aí você põe um inexperiente, ou um quarteto inexperiente. Um bozó desse aí. A única experiente lá que merece os parabéns, que eu sempre aplaudo ela, é a Neuza Inês Bach, que é uma baita nova bandeira. Muito boa. Muito boa mesmo. E o restante, cara, é inexperiente. Por que não põe um Klaus, então? Por que não põe um Daronco, que seja, que vai errar, tudo bem. Mas, pelo menos, é um cara que você olha, você fala assim, bom, o cara tem uma braula ali. O Klaus, o Daronco, o Braulio, esses aí têm muito mais experiência. Então, isso são coisas que meio que dão uma desanimada no futebol. Hoje, sou eu que sou desanimado. Semana que vem, vai ser um corintiano. Outra semana, vai ser um santista desanimado. Aí vai ser o São Paulino de novo. Eles fazem rodízio... De erros. De erros. É uma coisa impressionante. Agora, isso tudo acabou acarretando consequências depois. Consequências. As ações da direção do São Paulo. Isso não pode deixar de ser falado, de tudo que foi falado. Eu até queria questioná-los. Renata, o que você achou das declarações e das atitudes da direção do São Paulo pós-jogo? Eu falei também na rádio hoje sobre isso, porque não dá para a gente passar pano e fingir que está tudo bem. E normalizar uma situação como essa, na minha opinião. Eu acho que um dirigente de clube, um presidente de um clube do tamanho do São Paulo, estava de cabeça quente. Às vezes a gente explode mesmo, como eu já discuti no rádio, debatendo e falei besteira. Sobre tênis, então, nem discuta. Exatamente. Sobre Djokovic e Nadal. Quase tive um treco. Mas, enfim, estou brincando. Agora, vamos falar sério. Achei que foi totalmente destemperado. Houve ali um desequilíbrio. O Belmonte vindo no ouvido do Casares também ali, falando um monte de coisa. E ele totalmente ali... Eu entendo a decepção, eu entendo a raiva, eu entendo o calor ali da situação toda. Mas, cara, não dá. Eu acho que as coisas ali se perderam um pouco, né? O tom, acho que foi um pouco exagerado e acho que não combina com o São Paulo. Eu achei desnecessário. Eu achei desnecessário.